Olá, turma 2016, começamos em 2012, nós queremos prestar toda a homenagem a você, não sairá das nossas mentes, dos nossos corações. Passávamos horas e horas a fio discutindo tudo na frente da faculdade. Amigo de todos, e eu falo aqui em nome de toda a nossa turma, e pedi que Deus o acolha, que a Virgem Santíssima te receba e que a justiça vai ser feita. Não vamos permitir que este fascínora fique impune, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, principalmente a vida de um homem probo, um homem que amava a família, o direito, era amigo dos amigos. Eu quero prestar toda a saudariedade, Maricel, a você, a toda a família, e pedir que Deus conforte o coração de todos vocês. Fica aqui um grito de revolta, de tristeza, mas é, tinha que falar, tinha que prestar essa homenagem ao querido doutor Bendito Carvalho. Vai com Deus, viu, que a mãe, Nossa Senhora Mãe de Deus te receba, te acolha, te abraça. Vai com Deus, viu. Trio, o ano que vem faríamos 40 anos, e vamos fazer 40 anos de qualquer jeito na minha amizade. Eu, você e o Gerson, como dizia Dona Azal, o Trio Parada Duro, os Três Mosqueteiros. Deus, você representou muito na minha vida, na vida do Gerson, de todos nós. Tínhamos apenas 11 anos, cara. Você estará sempre nos nossos corações, não só da gente, como dos seus colégios de faculdade, né, de toda a jornada. No momento que eu também mais precisei de você, você esteve comigo. Quando eu fudei aquele cursinho, você me ajudou pra caramba, dia e noite, incessantemente, porque você comprava uma briga, comprava. Fique com Deus, meu amigo. É o desejo do nosso coração. Amém. Amém. Minhas amigas, meus amigos, familiares, Maricélia, pode parecer um contrassenso, mas o que nós estamos aqui é narrando uma história de amor. É uma história de amor que terminou tragicamente. Mas é uma história de amor. É essa palavra que nós temos que pregar. Cada vez mais. Chega de violência. Não faz sentido alguma sociedade entregar o seu fundamento a quem tem um ar máximo todo. Esse atentado contra Maricélia, contra Bios, é um atentado sobretudo às instituições. Nas portas dos... saca uma arma e dilacera a lei, dilacera as instituições, dilacera os corações e acabou com essa história de amor. Acabou vivo. O que é a história de amor que está se construindo aqui é uma história de amor à advocacia, é uma história de amor à justiça e uma história de amor à mulher. Pio no gesto heróico se colocou à frente para salvar mais sempre. isso por si só mostra a grandeza desse homem. A musculatura moral e espiritual desse homem. Eu trago aqui, inclusive, não somente o abraço da diretoria da seccional de Alagoas e de todo o seu conselho, mas também de toda a diretoria da UAB Nacional que já se dispôs a vir ao Estado. Então, o Algo Maricera esteja restabelecido. O presidente de Santa Cruz também já se dispôs a realizar um ato de desagravo por tudo isso em nome da paz e da justiça. A presidenta Fernanda Marimela, do Conselho Federal, todos os nossos conselhos federais também mandam o seu fraterno abraço. E tenham aqui o meu e o nosso compromisso, incondicional, que isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Nesse momento, as demais testemunhas estão sendo ouvidas na delegacia com a participação de um representante da ordem, nosso conselheiro Diário Mota. Ontem nós conseguimos já também a prisão preventiva e vamos acompanhar até o final. Há o compromisso do inquérito ser concluído o mais rápido possível. Talvez até na próxima semana. Vamos apenas esperar um pouco mais para que vocês possam descansar um pouco e concluir os depoimentos. Mas, repito, enquanto eu estiver na ordem ou mesmo fora dela, isso não vai ficar. Recebo o meu fraterno abraço e que Deus receba o Bios de braços abertos. Eu tenho certeza que o Fábio. Quem conhecia o Bios sabe muito bem o quão ele era preocupado com o coletivo. na nossa última conversa, a gente passou uma hora conversando no Dia da Mulher e a gente falando sobre a importância de respeitar a mulher. E terça-feira, num ato tão brutal, né? Aquele cidadão atentou contra a vida de duas mulheres e a do meu irmão e o me timou fatalmente. Mas, sempre quando nós falávamos do Bios, eu digo, nós, eu e a Maricélia, tem amigos de faculdade que podem comprovar isso, existia brilho no olhar. A gente falava do Bios com orgulho do que ele era. E quando a gente elogiava ele, ele dizia, vocês são redolhas. Eu não sei de nada. Ele sempre foi um homem muito inteligente. Muito. A gente dizia, você não tem quarenta e poucos anos, você já deve ter um mil. Não existe. E ele dizia, vocês são malucas. Ele nunca deixou o orgulho tomar conta da vida dele. Nunca. Ele viveu uma vida assim, sempre pensando no coletivo. Para ele, a vida dele não valia a vida de outra pessoa. E ele demonstrou isso no momento que ele passou na frente da sua vida, Maricélia. E como eu lhe disse, faça isso a sua força para você lutar por você, por toda a sociedade e pelo seu amor por ele que nunca vai acabar. Porque o que está aqui é apenas matéria. O principal está no plano muito superior e olhando por você e por tudo isso. Gente, eu venho junto a todos em nome da família agradecer todo o apoio que nos deram que no momento só quem passa que sabe não tem palavra para a gente falar. Mas vem pedir o meu favor. Meu muito obrigado a todos até quem não está presente porque numa hora dessa a gente sabe o que é um apoio. São poucas palavras mas eu venho agradecer a todos. Obrigado. o que é um apoio. O que é um apoio? O que é um apoio? O que é um apoio? Ele sempre... Aí eu... Eu disse... Você não disse... Eu te amo? Ele disse... Eu tenho. Eu disse... Ele sempre levou o café nas camas pra mim. Ele lembrava de eu tomar verdade de pressão. Ele me ajudava. Ele deu força para entrar no doutorado. Eu dizia... Eu não vou conseguir ver. Ele dizia... Mas sim que eu vou te ajudar. E esse homem levou meu coração junto com a minha alma dele. E quando eu achei que eu nunca mais ia conhecer ninguém ele apareceu assim. Foi um encontro de alma mesmo. Eu nunca imaginei que eu fosse encontrar uma pessoa tão maravilhosa quanto ele. A gente se completava a menor de prazo. Ele começava a falar outra coisa e eu completava. E se tivesse tanta coisa para falar a gente nunca brigou. Às vezes ele ficava meio marrento. Eu também. Ele me atorou muito mais do que o meu. Tinha hora que eu era chata e ele me dizia meu amor e eu precisava ficar assim. Não, eu te ajudo que eu não fiquei irritada. Ele sempre me amou muito mais do que qualquer outra pessoa pode ter sido amada. Essa minha pessoa que eu tenho ficado mais tempo com ele. Eu não me esqueci nunca, por favor. Eu lembro que aquele pôr tu fez uma coisa certa. eu achava que era eu que ia. Eu disse que o Pascoal vai me matar. Ele disse que não vai, não, eu não vou deixar nada acontecer. Eu quis desistir várias vezes da ação. Ele disse que a gente não vai desistir, que a gente não vai deixar ela desassistida. E ele foi por nós duas. Eu te amo. desistir, eu te amo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso?